Vamos conhecer algumas variações nas posições para amamentar? Lembrando que o nosso conteúdo, ele é educacional com o único intuito de auxiliar mulheres que desejam amamentar. Vamos conhecer aqui então, olha só, essa primeira posição aí, a posição tradicional com o bebê mais retinho. A segunda é a posição invertida, que nós chamamos de bola de futebol americano. A terceira é a mesma tradicional, só que com o corpo do bebê um pouco mais inclinadinho. E a quarta posição, que é a posição de cavalinho, ela é uma ótima posição também, uma variação muito confortável. E temos também a quinta posição, que é aquela posição onde a mulher fica deitada, que é excelente também, principalmente quando ela faz uma cesárea ali no hospital, né? E existem outras variações aí que ela mostra, que não tem até um nome específico não. Mas foi uma posição que ela encontrou que é confortável para ela e para o bebê ao mesmo tempo. O que é importante, além de você conhecer essas posições? Que você consiga amamentar confortavelmente e mantenha algumas características que são importantes. A cabeça do seu bebê, ela tem que estar alinhada com o tronco e muito bem apoiada. Independente da posição que você vai usar, se é de cavalinho, se é a tradicional, se é a tradicional invertida, se é deitada. Sempre a região cervical do bebê tem que ficar muito bem apoiada. E a barriga do bebê, dependendo da variação, né? Dessas mais de frente para o corpo da mãe, virada de barriga com barriga. E que o bebê nunca fique com o corpo numa posição e a cabeça virada para o outro lado. Sempre a cabeça do bebê fica virada para o mesmo lado que está aqui o tórax, né? E o abdômen do bebê. Em todas essas variações, nos primeiros dias, você vai encontrar aquela que é mais confortável para você. Algumas você vai ter dificuldade, mas quando o bebê estiver grande, ele vai mamar de qualquer jeito. Onde ele chegar, do jeito que ele estiver, ele vai chegar e já vai se posicionar para mamar. Mas é interessante você variar nessas posições que foram mostradas aqui, até você encontrar que é mais confortável para vocês. Nos primeiros dias, para vocês se adequarem e terem uma amamentação mais bem-sucedida.